Saudações pessoal, estamos aqui com o Durval Careca, é o cara que salvou a nossa filmagem agora Porque na filmagem que a gente fez junto com o Mike, que vocês vão ver no canal do Mike, o vídeo O meu capacete rolou a escada e quebrou o suporte da GoPro E graças ao Durval Careca que tem o suporte sobressalente, que nos cedeu o suporte Nós estamos aqui filmando novamente, vocês vão gostar do vídeo que foi feito lá na UTV É isso aí galera, Durval, um abração, fica com Deus, amanhã é nóis na WR, você vai? Demorou, abraço, 10 horas, tamo lá Valeu André, valeu, obrigado Futebol Murilo, tamo junto Abração Valeu Opa, quase erramos o retorno A gente está indo agora em uma missãozinha ali na Vila Mariana Quase errei E é isso aí galera Gravamos o programa, foi bem bacana, vocês vão gostar Depois a gente vai disponibilizar os vídeos aqui também Beleza galera Se tiver a internet onde a gente está indo, a gente vai subir hoje Senão a gente vai subir amanhã Respeitar o farol, está gravando Está gravando Abriu 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 Corredor da 9 de julho daquele jeito Corredor daquele jeito Corredor daquele jeito Corredor daquele jeito Descer um pouquinho a câmera aqui Corredor daquele jeito Corredor daquele jeito Faixa branca, molhada, tem que tomar cuidado. Queria agradecer a todo mundo que tem feito comentário, que tem compartilhado do dia-a-dia comigo, quase. Obrigado. Paulista Santos, Paulista Santos, Paulista Santos, acho que foi pela Paulista mesmo. Obrigado. 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 Gratório. Obrigado. A gente vai pelar. Como não tem semáforo pra pedágio aqui, galera A gente tem que respeitar os pedestres, ok? Por que a gente não foi pela Paulista? Porque a Paulista tem aquele semáforo Ele fica 3 minutos pra ver aquele semáforo E como tinha acabado de fechar, a gente ia ficar preso A gente fica preso um pouco no trânsito aqui da Santos A gente acertando o caminho, que a gente não tem noção de onde a gente tá indo Já tá bom Não lembro nem o número da rua Se eu achar a rua, não vou nem lembrar o número A gente vai ter que apelar pro nosso guia do celular Que é tipo GPS, né? Com uma GPS Pensou fazer um GPS que vai mostrando na viseira Bem futurista mesmo o caminho? Nossa, ia ser louco, hein? Olha que beleza! Sem olhar, sem nada Tá difícil lá ter Piscando amarelo no farol, olha É, depois você pega um pedestre desse aí A culpa é do motorista ainda Do motoqueiro, do motociclista Sempre do cara da moto De novo a gente caiu duas vezes no mesmo buraco É brincadeira Segunda vez que a gente tá passando aqui Hoje Segunda vez que a gente pegou aquele bueiro ali Primeiro a gente tava com o maicão Não gravei porque eu tava sem suporte Olha que beleza Todo mundo quer entrar na frente Não sei quanto tempo a bateria vai aguentar, galera Se a câmera desligar Um abraço a todos Vamos ver se tá piscando Ainda tá piscando Vamos ver se 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 tá piscando É isso aí galera Obrigado a todos que assistem o canal Tchau 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 E o telefone tá piscando E o telefone tá tocando galera Tchau 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 Não sei nem será essa, se não era essa, mas vamos ver. E essa rua aqui, como é que chama? Jorge Serrão. Como é que chama essa? É essa aqui. Bartolomeu. Número 86. Estamos chegando aqui, galera. Queria mandar um forte abraço a todos aí. Mais tarde tem vídeo, galera. Forte abraço. Tchau.